Música Se foi o Sanchão, se foi o Sanchão, eu quero ser o Sanchãozinho Brasil é santozinho, se não puder ser um monte Brasil é santozinho Brasil é santozinho, se não puder ser um monte Brasil é santozinho, se não puder ser um monte Brasil é santozinho, se não puder ser um monte Brasil é santozinho, se não puder ser um monte Brasil é santozinho, se não puder ser um monte Brasil é santozinho, se não puder ser um monte Brasil é santozinho, se não puder ser um monte Brasil é santozinho, se não puder ser um monte Brasil é santozinho, se não puder ser um monte Brasil é santozinho, se não puder ser um monte Brasil é santozinho, se não puder ser um monte Brasil é santozinho, se não puder ser um monte Brasil é santozinho, se não puder ser um monte A palavra que o seu chão, a palavra que o seu chão é o meu grande amor. Aplausos 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 Aplausos